O John Pextor tá querendo convencer um astro musical a colocar dinheiro no Everton. Irmão, como assim, cara? Que história é essa? Vamos falar aqui um pouco sobre isso. Eu sou o Brown e você me segue, tem futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Não é de hoje, né, que a gente já vem informando que o John Pextor tem interesse em adquirir o Everton. Equipe da primeira divisão, tradicionalíssima, equipe da Premier League, da Inglaterra. O grande arquirrival do Liverpool, apesar de não estar em grau amplamente competitivo nos últimos anos, é justamente isso que o John Pextor quer, unir o útil ao agradável. O John Pextor hoje é acionista minoritário do Crystal Palace e quer ter mais autonomia num time da Premier League. E pra isso ele quer deixar a sua ação no Crystal Palace ser o acionista majoritário de um clube como o Everton, que é até um clube maior do que o Crystal Palace. E pra isso, cara, ele tá coletando investidores pra chegarem juntos com ele. E um desses investidores seria o cantor americano Jay-Z, com uma fortuna estimada em quase 3 bilhões de euros. E dessa forma, John Pextor queria tentar convencer o astro americano a colocar essa grana no Everton por uma nova potência no futebol inglês.